Minha passagem aqui foi positiva, né? Partiu esquerdinha, posição legal, bateu Flávio, sangrão de defesa. O Atlético foi que comprou meu passe do CSA, né? Onde me tirou do Nordeste, né? Onde eu jogava era dificílimo, né? De você sair pra uma outra equipe. Então o Atlético me deu essa oportunidade, comprou meu passe. Eu vim pra cá, né? Tive a oportunidade de ser campeão brasileiro, ir pra Libertadores duas vezes. Na equipe do Atlético, né? É uma coisa que eu nunca imaginei. Olha a cobrança na cabeça, espetacular a defesa de Flávio. Eu saio sem mágoa nenhuma de ninguém, né? Agradecendo até, aproveitando a oportunidade de vocês, agradecer a todos, né? Que me deram força no Atlético, né? A todos os torcedores. Mas com certeza eu vou sentir falta, porque é uma grande equipe, tem uma grande torcida. Então a gente vai ficar triste, vai dar saudade, mas temos que seguir a nossa vida, né? Olha o cruzamento, é bom, toca de cabeça, Flávio! Vamos lá passar! Bateu Flávio, sangrão de defesa! Tenta o espaço, bateu pro gol, Flávio! Na ponta dos dedos, bota pra escanteio! Arriscou! Flávio lindo, 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 lindo! Que belém!